Noteg de volta galera, vamos falar de Luan aqui neste vídeo, um corte de ontem né, da live aqui do Noteg Talks, onde a gente falou sobre uma possível volta de Luan, mas antes eu quero lembrar pra vocês cara, hoje é dia de Grêmio, hoje é dia de apostar no Grêmio, aposta ganha brabíssima parceira aqui do Noteg, também é parceira do Brasileirão Oficial e a Copa do Brasil hoje, o Grêmio vai fazer aí a sua primeira partida contra o Bahia e dá pra fazer uma graninha, dá pra fazer uma fezinha lá, então entra no primeiro link do comentário fixado, que tu já vai ganhar 5 pilas no seu primeiro cadastro, na verdade o cadastro é único né, te cadastrou ganhou 5 pilas pra brincar, vai lá deposita quanto tu quiser lá mano, que tu pode ganhar dinheiro apostando com apenas 1 real tá, a partir de 1 real tu já consegue fazer uma uma grana lá, vai na aposta ganha primeiro link no comentário fixado, tamo junto, bora pro vídeo Pauta então, eu queria falar sobre o que que o Renato quis dizer hoje e o que que o Soares quis dizer hoje nos seus stories do Instagram Agora eu vou falar o que eu acho sobre isso, não é o machismo, isso é cortina de fumaça no Tag, isso é a estratégia Ronaldo Nazário 2002 com a com o Cascão Todo mundo vai falar disso agora, que o Soares brabinho lá do nada, o Renato meteu lá um vídeo que parecia a despedida de alguém se aposentando e eu acho que é cortina de fumaça pro foco pro jogo de amanhã jogo importantíssimo contra o Bahia jogo difícil, porque o Grêmio já enfrentou o Bahia, os técnicos já se conhecem então acho que o a cortina de fumaça é pra isso, ó foquem aí, imprensa foquem nisso aí, que nós vamos pra cá tá, então entreguei, se eu for espero que não seja isso, até porque se não entreguei, eu sou o Grêmio pois é, vamos até mostrar aqui pro pessoal o que que foi que o Renato postou, né cara, que foi pegou todo mundo de surpresa pô, o Renato nunca posta quase nada de de story, né vamos lá, é story polêmico não, polêmico não, né mano polêmico não misterioso é, story misterioso isso aí polêmico não não, não tem polêmica nenhuma aqui não tem polêmica nenhuma vamos lá, vamos ver então o que que, ó isso aqui foi o que o Renato postou hoje, gurizada então vocês vão tirar as suas conclusões e vão comentar o que que vocês acharam o que que o Renato quis dizer com isso, velho ele simplesmente publicou esse esse, é uma paródia, eu acho, né é, é uma paródia, uma paródia eu não sei se você tem que paródia é, food paródia olha o gol gol será que um homem pode ser imortal o golaço do Douglas se resistisse o tempo é tão brutal gol e sempre se chega ao último degrau por maior que seja o adeus que a dor seja surreal me amparo em feitos teus mas o que vem depois do Thiago o golaço do Paulo Nunes o que vem depois do Thiago mas não é hora de ser tão passional parabéns, Grêmio de futebol Porto Alegre melhor agradecer por tudo isso ser real os preços primados remados e se nem se esquece alguém tão genial vai cruzar no balcão gol nas memórias que guardei o tempo é paradoxal quanto mais se passa eu sei mas o campeão foi pro Dring e bateu gol 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 O ídolo é imortal Lucas, Lucas, Lucas pode pintar O ídolo é imortal Imacreditável Imacreditável O ídolo é imortal Expliquem que eu não entendo o que o Growney fez Essa bola vai levantar, meu topo de jantel de cabeça O ídolo é imortal O ídolo é imortal O lance é bom, o lance é bom Olha o gol, olha o gol Cara, simplesmente O cara chega a arrepiar, né, mano? Ficou tão massa essa paródia Mas confesso que Cara, eu acho que não tem nada de mistério Eu acho que ele publicou realmente Claro que é estranho ele publicar do nada Uma paródia do Fute Paródias Mas, pô, falou bastante ali do Renato Chamando de genial Ele pode ter gostado e simplesmente ter postado mesmo Mas enfim, né, cara? É muita coincidência também Logo após aí O Luan ter falado, né Que se fosse jogar em outro time no Brasil Gostaria de jogar no Grêmio, né? Alguma coisa assim ele falou E aí, pum Lança uma paródia ali Que fala sobre que precisa ter um final E aí termina a paródia justamente com quem? Luan Tá ligado? Luan E tu, Filipão? O que tu acha sobre isso aí? E se o Grêmio assim, pum Luan, novo reforço do Grêmio Aí Ah, isso Cara, é o seguinte Depende da situação Se for alguma coisa do tipo que fizeram com o Bruno Vini Que fazia mais de um ano que não jogava E demonstrou desde sempre que, ó Vou fazer um salário praticamente, ó Um salário muito baixo Produtividade E se eu entregar o que vocês querem Daí a gente repensa E o Bruno Vini, eu acho que tá começando a entregar Tá cada vez mais seguro, né? No começo ele teve uma certa dificuldade Mas já tá cada vez mais seguro Então se for algo parecido com o Bruno Vini Que as coisas Assim, ó Ó Luan Vou te dar Tu nos deu, ó Nos ajudou a conquistar a Libertadores Copa do Brasil Nós vamos também te dar a chance De tu voltar a jogar bola Mas nós não vamos Fazer o contrato aqui, ó Produtividade Vamos fazer um salário bem de boa Só pra tu não receber também, né? E aí quero ver Se tu entregar o que a gente espera de ti Que é Não digo nem ser titular Mas ser competitivo Ser competitivo Daí a gente depois faz um novo contrato e tudo mais Se ele quiser essa condição E deixar muito claro que é essa condição Se não Eu acho que nem adianta tentar Porque daí não é isso que o Luan quer, né? Daí mostra que o Luan tá por outra Tá por grana e tudo mais E eu não espero que não seja isso Mas Então é isso que eu penso E tu no tag É, pois é, mano Da mesma forma que tu falou aí Com o contrato de produtividade É um baita De um preparo físico Até porque ele vai precisar, né? Ele não é um cara que tá Pô, mais de um ano sem jogar Se eu não me engano Então Não dá pra chegar e jogar Porém, eu acho que o Grêmio não iria Atrás Até o Guerra falou sobre isso, né? Diz que não iria atrás de Luan Não iria ter como agora e tudo mais Ele já tinha Meio que desconversado sobre o Luan Mas, enfim Luan, eu acho que é passado Enfim Ele teria que mostrar muito Muito, 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 muito Cara, assim Pra retornar o Grêmio Porque Pô, retornar com o Luan Que já Foi tentado no Corinthians Foi tentado no Santos Parou de jogar Mano, mas tem uma galera da base ali Que poderia Fazer, né? A função do Luan ali, então Mas, enfim Pelo saudosismo, né? O lance de Pô, o ídolo O problema é ele se queimar, né? Ele chegar aqui e se queimar com a torcida Mas, enfim Eu acho que essa story dele Não tem nada a ver com isso Eu só quis mesmo enaltecer Ele mesmo ali E as conquistas ali do Grêmio Eu acho que é só isso aí, né? Eu acho que é só isso aí, né? Eu acho que é só isso aí, né?